Eu tenho que valorizar os meus jogadores nesse jogo de hoje, eu perdi o Everton no começo do jogo, quer dizer, eu já comecei tendo que fazer uma substituição, depois eu perdi o Leandro Ferreira, o capitão, no intervalo, eu já tive que queimar a outra e eu fiquei só com uma. Quando a Chapecoense trocou os seus três jogadores, o time deles melhorou muito, o Suárez entrou muito bem, o time conseguiu tocar a bola no nosso campo, era natural que o Elvis cansasse, porque foi o segundo jogo dele completo, com o campo pesado, com o campo molhado, mas cumpriu enquanto estava em campo a função dele. Eu coloquei o Thiaguinho Alves para justamente a gente igualar na força, a gente estava ganhando o jogo, ele já sabe a função defensiva que ele tem que fazer e cumpriu, a jogada do gol da Chapecoense não teve nada que ver com o lado dele. E a gente teve ali duas, três bolas com o Nicão, enquanto estava 1 a 0 ainda, para a gente fazer o 2 e acabar o jogo. Então, a gente não pode de maneira nenhuma menosprezar e desvalorizar o que a Chapecoense está fazendo, não hoje, ao longo do campeonato todo, nós jogamos contra um adversário difícil, que não foi melhor do que a gente aqui no nosso campo, mas que, por uma jogada isolada, conseguiu o gol. O Matheus hoje, de novo, sofreu pouco ou quase nada, os 90 minutos. Aí teve o pênalti, eles têm o artilheiro do campeonato, foi lá e fez o gol. E para eles no intervalo, a gente tem um setor do campo que dali a gente não abre mão, eu disse para eles, olha, eu quero falar só uma coisa para vocês, daqui a gente não afasta, porque se a gente afastar, a gente vai trazer a Chapecoense para cima da gente. Mas nem foi por isso, foi porque realmente a gente estava com o jogo controlado, o time não se desesperou. Talvez depois que a Chapecoense fez o gol, a gente não conseguiu ser o América que a gente está acostumado a ser, de toque de bola, ia um ou outro chute de fora da área que não tinha necessidade, ou uma outra entrega de bola errada, coisa ali um pouco também da vontade de ganhar. Mas eu acredito que durante 80 minutos o time se comportou muito bem, teve paciência, porque a Chapecoense no primeiro tempo marcou quase que no campo dela, não demos o contra-ataque. Mas a Chapecoense não joga assim fora de casa, não, ela joga em casa também, recuando, buscando espaço, porque tem jogadores muito rápidos para sair no contra-ataque. Mas não está nada perdido não, a gente tem que lamentar sim, porque a gente vinha de duas vitórias fora de casa, talvez aparentemente muito mais difíceis do que esse jogo aqui em casa, mas a gente também não perdeu. O time quando está nessa fase do campeonato, se não ganhar não pode perder, tem que ficar, somar. Nós somamos, nós somos a 43 e nós estamos vivos, então isso é que é importante. Temos outro jogo aqui na sexta-feira, vamos esquecer esse jogo, se foi pênalti, se não foi, se estava impedido, se não estava, eu vou esperar para ver, e se estava impedido vou me lamentar, e se não estava, tudo bem, porque agora já foi e não vai voltar mais atrás. Eu não quero, assim, ficar achando culpado, porque o jogo passado e o jogo do Paraná, a gente também estava com muitos desfalques e nós ganhamos dois jogos. Então eu não vou agora falar, porque hoje nós tivemos desfalques, não, não, aqui é um grupo, o grupo é muito bom, o time é muito bom, eu disse que queria valorizar os jogadores, porque a gente mudou muito, e mesmo assim a gente jogou contra um time que está muito entrosado, desde muito tempo, e nós somos melhores do que eles, então é isso que tem que ficar, porque senão a gente vai acabar transferindo uma responsabilidade para os jogadores que não é a real, e esquecer que sexta-feira tem outro desafio aí, como eu disse, nós estamos muito vivos no campeonato, ainda a distância é muito pequena para a gente achar que, agora, é Série B, Série B é complicado, vai ser até o final, né, a gente ainda depende da gente, né, a gente não está dependendo de outros, a gente depende da gente, porque nós temos confrontos diretos ainda, que vão definir a nossa sorte para o futuro. Para o jogo que vem eu já tenho um monte de gente aí que estava fora por lesão e por cartões de volta, né, então a gente vai estar com a nossa força de novo aí. Eu acho que o torcedor tem que acreditar junto com a gente, porque eu particularmente, sabe, essa coisa de que não ganha em casa, eu não acredito muito nisso não, eu acho que é futebol, é ali que se resolve, nós fomos, de repente, para esses dois jogos fora, com a ideia de trazer três pontos ou quatro, trouxemos seis, Então, vamos seguir o nosso trabalho e, como eu disse, nós estamos muito na briga, nós estamos longe de baixar o braço e, agora, vamos amargar esse resultado de hoje aí e, a partir de amanhã, começar a pensar já no boa. Isso aqui vai definir nas últimas três rodadas. E, agora, vamos lá.